Além da Camisa está de volta e é hora da gente saber quem andou faturando medalha nessa semana, se destacando no esporte, no giro, aqui do Além da Camisa. Roda a vinheta! E olha elas de novo! A nossa sergipana Duda Lisboa e sua parceira Ana Patrícia faturaram o ouro na última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizado na Paraíba. Esse é o segundo ouro das meninas na temporada. A próxima etapa da competição será entre os dias 15 e 18 de outubro no estado de Alagoas. E a nossa referência do tênis, o Vitor Mainá, continua brilhando nas quadras. O atleta venceu um título de nível mundial na categoria 30, há 34 anos, na etapa de Salvador e agora se prepara para competir em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Um torneio que está entre os 10 principais do mundo. Caso ele vença, Vitor pode ingressar no top 10 do ranking mundial na categoria dele. A gente deseja, claro, muito boa sorte para o nosso atleta. E ele, Ulisses Freitas, que é destaque aqui no Além da Camisa, voltou a ser mais rápido que todos no paraciclismo durante as provas da Copa do Brasil que foram realizadas em João Pessoa, na Paraíba, nesta semana.